Olá, a terça-feira será de muitas nuvens e temperatura amena, mas sem possibilidade de chuva aqui na nossa região. Aos motoristas, atenção para a formação de neboeiro ao amanhecer. No Vale dos Sinos o dia começa encoberto, mas logo o sol aparece. Mínima de 15 e máxima de 24 graus. A terça-feira é de sol e nuvens também no Vale do Paranhana. Mínima de 15 e máxima de 22 graus. Dia de neboeiro ao amanhecer e sol à tarde também no Vale do Caí. Temperatura varia entre 15 e 23 graus. Já na região das Hortências a previsão de geada ao amanhecer e a terça terá mínima de 7 graus. A máxima chega a 21. No litoral norte do estado o sol surge entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 15 e 23 graus. Dia encoberto, mas sem possibilidade de chuva no Vale do Grava, Taí. Mínima de 15 e máxima de 24 graus. Uma ótima terça-feira a todos.